A gente reconhece que nunca foi fácil, sempre foi difícil, mas impossível não foi. As pessoas lembram disso. A senhora sempre se emociona assim? Muito. Então graças a Deus está aqui, podendo servir e com a generosidade de tanta gente que pode ajudar e vem aqui e ajuda como pode. O choro é de alguém que dedicou mais de 30 anos da sua vida a cuidar de gente. Pessoas que necessitam de atenção, apoio e principalmente amor. A Graça Cordeiro é a coordenadora do Lar da Esperança, uma instituição social que acolhe pessoas com HIV. Aqui são atendidas mais de 150 pessoas do Piauí e de outros estados. O local conta com dezenas de voluntários que ajudam nos serviços. Sem muitos incentivos por parte do poder público, o Lar da Esperança sobrevive apenas de doações para manter o projeto vivo. Na dispensa, a baixa quantidade de itens e alimentos já preocupa. E é a partir daí que os pedidos por ajuda começam a ser feitos a pessoas de bom coração e apoiam o trabalho voluntário em prol do próximo. No começo foi muito mais difícil do que hoje, porque as pessoas morriam muito. Era coisa de três meses morriam. Ficavam todas muito feias, o cabelo, a pele, o corpo, ficavam muito magro. Todos tinham a cara de casuso. Hoje não, as pessoas estão bem. E só morrem quem quer, porque o coquetel está aí. Tem que mudar, claro, os vícios, os costumes, os hábitos. E com certeza vive normalmente, né? Tomando o coquetel direitinho e tudo. E usar preservativo, né, minha filha? Porque eu acho que é importante ter cuidado. Hoje a gente vê a contaminação maior quando são jovens, né? 14, 15 anos, 18 anos, é muito triste. Então, nessa casa, eu tenho o prazer de dizer que esse ano eu fiz dois sepultamentos. E nenhum foi por conta da AIDS. Eu nunca mais sepultei uma pessoa por AIDS. O espaço é grande e é totalmente arborizado. O que ajuda a deixar o local ainda mais aconchegante para quem vive na casa. Para que toda essa estrutura continue em pé, a Dona Graça conta com a fé e, claro, a ajuda das pessoas. Para contribuir financeiramente, o Lá da Esperança disponibiliza as seguintes contas bancárias. Banco do Brasil, a agência é o 5605, dígito 7. A conta é 305-061, dígito 0. O PIX é o 027-205-663-49. Já na Caixa Econômica, a agência é 1989, conta 343, dígito 9 e a operação é 003. Para quem deseja ir até o local, o Lá da Esperança fica localizado na Avenida Capitão Vanderlei 5000, Pissarreira 1. Os telefones de contato são 869-8882-4506 e o 869-9822-3500. As dificuldades são de sempre. Alimento, por exemplo, gás e carne, as pessoas não lembram de dar. Então a gente tem que ter dinheiro para comprar. E assim a gente vai se virando, a luz para pagar as coisinhas. Aí tem gente que se lembra, liga e deposita uma coisinha, eu venho aqui e deixo alguma coisa. A gente recebe mais alimento, né? Arroz, feijão, macarrão, açúcar, farinha. Nós temos a água para pagar, que é pouca, porque a gente gasta mais energia do que a gente tem um poço. Aí a gente gasta mais energia. Era dormir pouco, agora a última que eu paguei ontem foi de 500 e pouco. Já é uma alegria por conta das placas solares, né? A gente precisa de sabonete, material de higiene, limpeza também. A gente recebe roupa usada, sapato, a gente vende, faz basais na porta. A gente faz tanta donação. A gente faz tanta donação.